Clóvis Barbosa Neto. Um dos textos que colhi para a primeira fase desse curso, em enraquecimento de imaginário, foram os evangelhos. Muito bem. Para cada um deles faça o que o senhor sugerir. Imagine um filme. O que mais tem me impressionado é que mesmo essas leituras sendo feitas sem nenhuma preparação exegetica e hermenêutica da minha parte, minha compreensão sobre o cristianismo cresceu enormemente. Mas é isto, meu filho. Você imagina um filme e depois imagina que você está lá. Isso vai dando densidade para a tua experiência. Agora, se você lê 500 livros de teologia, você não vai ter isto. Porque você não terá absorvido imaginativamente o texto, que é o primeiro passo do entendimento. Quer dizer, o primeiro passo é realmente impressionar o seu imaginário. Deixar-se impressionar. Sem nenhuma defesa. Sem nenhuma análise crítica. Você vai fazer a análise crítica depois, mas primeiro você precisa tomar posse do objeto. Agora, se você vai assistir um filme, você já começa a fazer a análise crítica depois de 10 minutos de filme, você não viu nada. Você só viu você mesmo. Você botou você lá na tela fazendo uma conferência na Sorbonne e foi isso que você assistiu. Agora, as pessoas têm medo de se deixar impressionar, porque elas têm medo de ser influenciadas. Eu digo, mas escuta, mas é uma coisa mais imbecil do bom disso aí. Nós somos influenciados o tempo todo. Só se você se deixar influenciar por várias fontes é que você pode selecioná-las. Agora, como é que a gente quer digerir sem ter comido? Você realmente tem que se abrir à experiência intelectual, imaginativa, emocional, experiência histórica, experiência biográfica. Tem que se abrir a isso. Sem medo. Sem medo. Olá, você acabou de dizer que a promessa do Iluminismo de libertar o homem da natureza acabou aumentando o seu controle sobre ela. Não foi cumprido, porque esse controle é de poucos homens. Mas há benefícios muito gerais com os avanços da medicina, que libertou enormes massas de pessoas por doenças que eram grandes e fragilas e tornaram-se facilmente curadas. Bom, e outra que não existiram, começaram a existir. A medicina nos Estados Unidos mata um milhão de pessoas por ano. Mais do que qualquer doença ou vício que você conheça. Doença, vício, malefício, crime. Nada mata um milhão de pessoas por ano. Só a medicina consegue fazer isso. Se nós fizermos a abstração dos malefícios causados pela medicina, os benefícios se tornam formidáveis. Mas eu também. Se você tirar todos os meus pecados, eu sou santo. Não é assim? E você também, meu filho. Considere somente sua parte boa se você entra no céu no dia seguinte. Então... É claro que... Olha, existe um livro em português, História da Medicina, o autor chama-se George, não sei o que é Gordon. Ele diz que só houve 12 descobertas médicas. As outras coisas são variações, adaptações. Então, essas 12 são coisas reais. Ninguém pode negar. É isso. Então, eu sei que quando a gente fala... Veja, a classe em menos... É, o que ele faz a pergunta é o Fábio. Eu não sei se você é médico, se tem parente médico, mas eu sei que médico fica assim tão, 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 tão ofendido quando a gente diz essas coisas. Mas, já dizia Santo Tomás Aquino, contra fatos não há argumento. Eu digo, você me mostra uma outra coisa que mata um milhão de pessoas por ano nos Estados Unidos? E, daí discutiremos. Ora, essa estatística que eu estou dando é de 2006. Até 2006, não havia nenhuma investigação de conjunto sobre o fenômeno da iatrogenia nos Estados Unidos. E a iatrogenia é a doença causada pela medicina. Havia investigações setoriais. Mas, como que é possível que um assunto desta dimensão e desta importância não tenha nenhuma investigação? Simplesmente a classe médica não gostava. Ora, eu fui editor de revista médica muitos anos. O que existe de ciência nesse meio é mínimo, 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 mínimo. O que você tem é interesse de indústria, interesse de sindicato, interesse de organismos, etc. E, assim, tem um pouquinho de ciência lá no meio. Agora, vamos... No Brasil tem o famoso livro do Carlos da Silva Lacazze. Está desatualizado. É um livro que é da década de 70, eu acho 70 ou 80, no máximo. Carlos da Silva Lacazze foi um dos grandes epidemiologistas do Brasil. Foi secretário de saúde em São Paulo. O livro chama-se Doenças Iatrogênicas. Dá uma olhada lá e você fica decepcionado pela medicina. Ele, na conclusão, ele dizia que a coisa mais perigosa que pode fazer é consultar o médico. A solução que eu acho é você consultar vários. Eu tive experiências com a medicina coisas absolutamente fantásticas. Uma vez eu peguei sarna do cachorro. Sarna. Eu passei por 12 médicos. Ninguém sabia diagnosticar aquele negócio. E eu me coçando que nem macaco o tempo todo. Um inferno, um inferno total. Daí eu liguei para um amigo meu que era pediatra. O Paulo Ligeiro falou Paulo, me indica aí um médico velho. Mínimo de 70 anos. Está certo? Que tenha sido seu professor que você confie. Daí ele me indicou o Domingos Miguel Minervino. Eu entrei no consultório do Minervino e ele falou chega para lá que você está com o cérebro. De olhar. Bom, existem médicos assim. E esses justificam a existência da medicina. Está certo? Agora, alimentação. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos o que cura as pessoas são suplementos alimentares. Isto cura as pessoas. Muito mais do que remédio, prescrição médio. Prescrição médio está matando gente adoidada. Agora, o que a ONU quer fazer? Ela quer fazer um regulamento que vai classificar suplementos alimentares como drogas. E eles serão regulamentados de você tomar um negócio que tem vitamina C você vai precisar de uma receita médica. Então, este, aqui a Celina vê que é médica ela diz que eu tenho razão e que o que vamos dizer, está dando uma duração de vida maior para a pessoa é saneamento básico e comida. Alimentação. É verdade. É o maldito capitalismo. não é a medicina não. Agora, assim como o pessoal das ciências se gaba dos benefícios da tecnologia que frequentemente deve menos à ciência do que a ciência deve à tecnologia, a classe médica também se vangloria de muitas coisas que não foi ela que fez. Que foi a economia que fez. Foi para a quantidade de comida que tem. Você vê a quantidade de comida que tem nos Estados Unidos é um absurdo. Um absurdo. Você vê aqui no interior chega a família principalmente preto. O pai é assim é um círculo. Atrás é um círculo um pouquinho menor que a mãe uma esfera e quatro bolinhas. E sentam ali no negócio e comem até morrer. Felizes pra caramba. E ainda reclamam da obesidade. Mas o que tem demais? Eles estão muito felizes estão passando muito bem. No Brasil também o problema da obesidade já ultrapassou o problema da fome. Diz que a obesidade tem mais prazer atingir pela obesidade do que pela fome. E os caras estão fazendo fome zero. Então a quantidade de comida que tem disponível no mundo é um absurdo. Claro que está irregularmente distribuída porque não é 80% da comida do mundo é produzida aqui. Eles comem também o quanto eles podem. né? Então tudo isso aí é o maldito capitalismo. Não é a ciência médica não. Claro que ela dá uma ajudinha mas também ela atrapalha o quanto pode. Essa ideia de vamos dizer de controlar os suplementos alimentares é a ideia de quê? De médico. Esse foi uma questão da medicalização da sociedade quer dizer tudo vai precisar de receita médica. por exemplo você quer um documento você precisa tomar vacina todo mundo sabe que a vacina vai facilitar para você pegar os armas quando você for velho. Ah mas isso é depois então agora nós somos né? Então eu não sou um fanático antivacina quer dizer se os caras me obrigam até tomam pegar os armas pegou sou mais um velho chato para encher o saco vai fazer diferença se eu pegar os armas o problema não será meu certamente vai ser para quem vai cuidar de mim. eu seria o último a saber a medicina é um dos instrumentos de controle social mais tirânicos que existem toda essa regulamentação antifuma essa coisa ó gente pô eu estou fumando vai fazer 45 anos 3 mastigados por dia eu aos 61 anos eu consegui começar a ter um pouco de pegar o brônquico vou no médico faço radiografia e diz se o seu pulmão está limpo tem um pouco que catar o brônquico eu falo isso foi o máximo que eu consegui em 45 anos de fumo quer dizer se o fumo fizesse tanto mal assim eu deveria já estar morto já eu 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 eu